E aí legião culto e tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven e aqui trago para vocês um compilado com os vídeos mais macabros de 2023. Fique atento, pois os vídeos são cabulosos. Eu só peço uma coisa para vocês, não, não tenham medo. Aqui nesse vídeo gravado pelas câmeras de segurança, mostra um encontro realmente assustador. Observe com atenção. No vídeo você observa uma mulher chegando no hotel, quando de repente algo cai na sua frente. Ela fica realmente assustada, pois não tem ninguém ali e o seu raciocínio lógico não encontra uma resposta para aquilo ter acontecido. O bizarro também é que um vento passa, você vê no movimento dos seus cabelos que algo de natural não está acontecendo. E eu digo por experiência própria. Quando você percebe que aquilo não é algo natural, o seu instinto de defesa entre ação, o instinto de sobrevivência, e ela sai dali desesperada. Você acredita que essa mulher teve um contato com algo que não é desse mundo? E aqui nesse vídeo, vemos um relato de um zelador de uma escola, que ficou realmente assustado com o que ele presenciou, e na verdade ele nem acreditou. Só acreditou mesmo quando ele viu as imagens que ele captou no dia, e realmente é de se espantar. Observe com atenção o vídeo. Observe com atenção o vídeo. No vídeo você vê o zelador que aparenta já ter presenciado algo estranho. Do nada você escuta um sussurro, quase que no ouvido dele, bem perceptível aí no vídeo. Deve ter sido realmente cabuloso lá naquele local. O problema é que esse vídeo foi gravado em uma escola no final de semana, por isso até que ele estava tirando ali para limpar aquele corredor. O bizarro disso tudo, que uma aluna haveria tirado a própria vida pouco tempo antes dessa gravação. Não necessariamente ali na escola, mas será que o motivo dela ter feito aquilo teria sido na escola? Algo tipo de bullying, e o seu fantasma estaria vagando pelo aqueles corredores? Bizarro. Deixe o que você pensa aí nos comentários. Hotel Assombrado Há uma teoria entre especialistas e sobrenatural, que todos os dias nós entramos em contato com algo do além, sem mesmo percebermos. E aqui talvez seja um desses acontecimentos. Uma câmara de segurança do hotel flagra algo inusitado. O segurança, o porteiro, eu não sei explicar bem o que o rapaz ali é, está dando informações para alguém. Alguém que ele jura que estava em pé na sua frente. Uma mulher, que queria saber algumas coisas do local. Ele dá informações com bastante veemência, mas onde está essa mulher? Vejam as imagens. Realmente você vê ele dando informações para alguém. com bem veemência mostrando locais para algo que a imagem não mostra. Mas ele jura de pé junto que sim, tinha uma mulher naquele momento ali. Casos como esse, já mostrei aqui no canal e até mesmo aqui no Brasil. Que nos deixam realmente intrigados em algum momento de nosso dia. Um momento que a gente sentiu lá no fundo que foi esquisito. Que realmente ali poderia ser um contato com um fantasma sem mesmo os percebemos. Bizarro. Você acha isso possível ou não? Aqui, médicos e enfermeiros de plantão sabem de uma lenda local, onde uma área do hospital que eles trabalham é assombrada. E o pior, por um fantasma de uma criança que infelizmente perdeu a vida naquele local. Os jovens curiosos que trabalham na área da saúde decidem ir lá filmar, mesmo no momento onde não tem ninguém. E no momento que ninguém ousa visitar aquela ala e filmando, eles infelizmente constatam o porquê da fama do local. Vejam as imagens. É só assim. Awe. Acho que... Eu tocai alien included. É mas pare мы sem Chico. You guys wave daلم camera. Reflexão. Vai vardar lá. Vai passar a branda? Foi isso aí que você sabia? Sim, que é? É a mesma hora. Oh, não! Oh, não! Oh! O que? 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eles são como os olhos. Vocês podem ir com vocês comigo? Sim. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O que você está fazendo? É. 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 Não foi. Oана! É, é. Eu vou. O. Que? Do nada, uma cortina mexe e um barulho de algo caindo atormenta e acontece o que eu falo pra vocês. O modo de sobrevivência é ativado e suas pernas falam por si só, se é que dá pra entender isso. Mas há um vídeo da outra médica de outro ângulo, observe. Hospitais, alas, desses lugares onde realmente tem muitas energias, podem ser assombrados. Oi, meu nome é Lucimara, sou pré-candidata vereadora da cidade de Ouro Preto. Eu estou aqui na rodoviária de Ouro Preto e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, banheiro feminino, você quer fazer suas necessidades fisiológicas, fechado, né? Olha só o descaso. E aqui também, o masculino. Vira? Masculino, mas eu não vou entrar naquele banheiro ali, entendeu? O maior descaso com os cidadãos ou os pretanos e os turistas. Obrigada pela atenção. Tamo junto e é nóis. No vídeo mostra ela fazendo todo aquele apelo, tudo aquilo mostrando lá como estava a situação daquela rodoviária. Mas eu, pela reação dessa vereadora, acredito muito que esse vídeo seja real. Pois ela meio que nem acredita no que está acontecendo ali. Ela sente que o que aconteceu ali não é natural. E uma reação totalmente espontânea, né? Instintiva de sair daquele lugar imediatamente. Você vê no olhar dela que ela realmente está assustada e sabe que aconteceu alguma coisa estranha ali. Seria realmente isso um fenômeno sobrenatural ali naquela rodoviária? Estaria ela realmente assombrada? Eu acredito fielmente que ali foi um fenômeno sobrenatural sentido pelaquela mulher. Você acredita ou não? Você tem sentido para os fracos? O titio? Jesus sabe Maria. Não tinha ninguém ali. O que é o titio? Ah pronto. Estou sozinha em casa. É bonito? Bonzinho? Está com medo? Faz tchau para ele. Fala vai embora. Espero que seja só imaginação. O que é que você faria presenciando um negócio desse? Pela expressão da criança, pela reação da mãe, aquilo não parece ser nada fake, nada encenado. Bizarro. Seria possível que as crianças inocentes podem ver o mundo do além? Aqui, os irmãos estavam testando um filtro da outra rede social. Só felicidade e alegria. Eles só não esperavam que o sobrenatural iria se manifestar ali naquele momento. Veja com atenção. Banguimar. O bro, você do. Bro? Eu não teu bro, bro. Does it work on a dog? Nah, eu não. Oh, é does. Yeah, y'all. Hit that like button. Hit that subscribe button. O que é? O que é? O que é? Eu não sei, bro. É isso tudo em chair. O que é? O que é? Do nada, eventos sobrenaturais como barulhos, coisas estranhas começam a acontecer e eles ficam desesperados. Em um certo momento, como se algo corresse em disparada na direção deles, as pegadas são captadas pelas imagens, realmente deixam eles em choque onde eles fogem. Você numa situação dessas, o que você faria? Continuaria lá filmando? Tentaria desafiar o que está lá naquela casa? Ou simplesmente fugia? Fale a verdade aqui nos comentários, o que você faria? Canto do Além Aqui o funcionário estava tranquilo no trabalho, sozinho, quando percebe algo bizarro. Alguém canta pra ele no meio da madrugada. Observe com atenção. Olá? 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 Hello? 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 Jesus f***ing Christ Agora me diga, o que você faria se fosse o vigilante, né, o segurança desse shopping passando por uma situação dessas? Eu vou voltar, ok? Você quer o chão ou o hambúrguer? No vídeo você observa ela falando com as crianças, você não consegue nem ver as crianças, mas você sabe que ela tá falando com as crianças. Mas uma voz esquisita é escutada e captada pela câmera. Agora o mais sinistro é que no próprio post ela disse que outras coisas acontecem também na casa e principalmente vozes que a chamam quando ela está sozinha. Você já passou por experiência parecida? Escutou alguém chamando sem não ter ninguém lá? Eu já passei. Você já passou? Você acredita que esse fenômeno possa ser simplesmente alguém que está além do nosso mundo? Tentando se comunicar? Realmente só em pensar. Isso dá um frio na espinha. Isso dá uma espinha que está nas mãos. Você pode achar que isso tinha sua vida. Você escuta uma voz falar alguma coisa como hello ou la pra alguém ali, só que não tinha ninguém na casa. O cachorro se espanta e começa a latir como se tivesse assustado com aquilo. Realmente assustador. Esse vídeo é muito intrigante em pensar que algum morador não convidado estaria em nossa casa. E aí, você viu? Observe novamente atentamente. Uma figura esbranquiçada, um vulto branco, aparece rapidamente bem no começo do vídeo enquanto eles estão lá no monte. Eu achei aquilo incrível. Será que ali seria um anjo ou alguma entidade benigna? É bem complicado, mas algum ser benigno ou não? Eu queria ter ouvido o que você acha, Alex, pra tirar um pouco de conclusão. Mas eu achei isso muito, muito interessante. No começo, eu pensei que fosse um anjo. Como se uma pessoa simplesmente fazendo aqueles movimentos, andando ali como se fosse um quadrúpede. Mas olhando bem, a forma daquilo é bem esquisita e não parece ser uma pessoa não. Parece que os braços seriam muito longos, as pernas, a cabeça é muito estranha. Muitas pessoas acreditam que seria um corpo seco, outros até mesmo um alienígena. E você? O que acha que seria isso? Veja com bastante atenção esse vídeo. No vídeo de uma câmera de segurança, você consegue ver um vulto ali na frente naquela estrada. Bizarro. Pelas informações que eu colhi, poderia ser alguém que sofreu um acidente, alguém que perdeu a vida ali pelos arredores. Mas só em imaginar, na hipótese que nós podemos ficar perdidos vagando aqui por esse mundo, procurando algum tipo de ajuda ou até mesmo luz, é de dar calafrios. Aqui, dois jovens estavam fazendo uma live de boa, jogando ali o que parece ser um futebol, quando coisas muito esquisitas começam a acontecer, observem. O que é isso? Tivemos a cação. Tivemos. Tivemos. Gána, chate. Tivemos lá. Vamos lá. Oh, hija da... Esquerra, pôr. A irmã Pula. Dele! Vamos a ver. O que é isso? É um minuto por aí. Vamos a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De repente a porta lá atrás se move. E aqui na frente uma cadeira. Algumas coisas também se move de uma forma abrupta. Uma coisa que eu sempre falo para vocês. Observar em vídeos sobrenaturais. As reações das pessoas. E a reação desses jovens. Principalmente o da direita. É de puro terror. Bem parecida com a do eu presenciei sim fenômenos sobrenaturais. Aqui um vídeo que está viralizando nas redes sociais. Mostra uma caixinha de música se movendo sozinha. bem ali no cemitério observe. Ela está feliz que eu estou aqui. Estou aqui no cemitério visitando o túmulo da minha avó. E o trocinho está rodando sem a pia. E o negócio está rodando e tocando. É que ela está feliz que eu estou aqui. Ela está feliz que eu estou aqui. Sem pilha. Quebrado. Pegou chuva. Pegou sol. E ela está rodando. O que você me diz disso? Num cemitério. E o trem rodando. Tocando. Mãe vamos embora. Sem pilha. Mãezinha olha para você minha querida. Para você minha mãezinha querida. Para você. Você observa aquela caixinha ali no túmulo se movendo. Com algum tipo de energia que não é pilha. Pois você vê que ele mostra que não tem nada alimentando aquela caixinha. Que energia seria essa que estaria alimentando aquela caixa de som? Fato sobrenatural. Outros vídeos parecidos com outros brinquedos. Outras coisas apareceram pelo mundo e até mesmo no Brasil. Com um fenômeno parecido. Será que todos eles se explicam? Será que a dona daquele túmulo está movimentando aquela caixinha de música? Querendo deixar algum tipo de mensagem? Um vídeo está viralizando em várias redes sociais. Onde mostra uma noiva fantasma em Belém. E o vigilante, como sempre os pobres dos vigilantes, vendo fatos sobrenaturais. Observe a imagem. Esse vídeo realmente dividiu as pessoas. Muitos dizem que é uma montagem, algum tipo de imagem inserida. Outros dizem que não. Esse vídeo é real. E realmente deixa a gente numa dúvida. Seria ali alguma noiva que não conseguiu realizar o desejo de se casar. E vaga ali pelaquela igreja tentando achar o seu amado par. A pessoa que vai viver com ela para sempre no outro lado. Ou não. Seria algo forjado. Realmente esse vídeo dividiu a internet. E muito provavelmente vai dividir vocês também. Então coloquem aqui embaixo o que você acha. Perseguido pelo Diabo. Esse homem foi fazer uma visita inocente no cemitério visitando o pai. Mas ele mesmo diz que talvez não tenha sido uma boa ideia. Pois quando ele voltou para casa. Aparentemente algo o seguiu. Algo que aparenta estar lá no cemitério quando ele chegou. E também não é desse mundo. Muito atentos nesse caso. E eu peço com muito carinho. Não tenha medo. Observe. Todos os Reis do que seja questioning. Tão acabe station de link. Tão acảiada. Tão acionado. Tão acanado. Tão aplicações móvicamente? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas. En el nombre de Jesús. Ordeno que te vas. 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 Este homem acredita fielmente que o que está atormentando a casa dele Seria algo como uma bruxa ou até mesmo algum espírito de uma bruxa Seria isso possível? Seria isso aquilo que se materializou lá na casa dele e gritou com certeza Você passando por uma situação dessas, você estaria no mínimo todo arrepiado Talvez pensando até em ir embora daquela casa Bizarro Eu percebi como que noto algo raro Noto uma sensação estranha Não satisfeito com o que aconteceu neste vídeo Algumas coisas se moveram e tudo mais, ele sentiu a aura Algumas pessoas dizem até ver algum tipo de vulto aí nessa imagem Ele tenta algo mais hardcore Que é fazer um tipo de ritual de invocação Com certeza isso ia dar muito ruim Vejam o vídeo Claro, nada mais, quero dizer que devem ter muito cuidado E, sobre todo, ter experiência em este ramo Claro Bom, vamos começar Diz assim Antigo espírito Que habita no abismo Sombra Antigo espírito Que habita no abismo Sombra Eu te libero com as chaves do céu Que se lhe dieron a Pedro O apóstolo E te saco do abismo Para que te presentes Agora Te lo ordeno em nome de Lucifer Que me deu o poder Para que tu vengas aqui E aí, meus amigos Depois disso daí Tudo desandou Escutei algo aí afuera E quero Asegurarme de que É que eu juro que Escutei como que Estava chorando Como um filho Como um filho É que se lhe dão muitas ramas Não deixem um rito Então, eu decidi gravar porque pensei que se ia ouvir, mas o único que eu ouviu são ranas. Por que se caiu isso? Você não tinha por que caerse. O que foi? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não sei o que está acontecendo. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui além dos fenômenos sobrenaturais que estão acontecendo, você escuta barulhos que até agora eu não sei se é algum tipo de animal ou se é alguma coisa, um EVP gravado Na câmera, mas que macabro é Vejam esse outro vídeo aí Que tal amigos Estou fazendo este vídeo porque Hace um momento Que andava por aqui Não sei como que vi Não sei se meus olhos me engañaram Mas vi que esse árvore Que está aí, esse pequeno Que se movia muito Muito raro Não sei como explicar Ele começou a se mover Muito estranho Que foi isso? Não sei por que Algo como que Algo como que brinco Algo como que Algo de ser um animal Não sei por que meu amigo que é isso? que é? não nesse vídeo anterior você viu como se fosse coisas se materializando ou algum tipo de fenômeno poltergeist ali naquelas árvores naquelas plantas e você escuta até vozes né sendo ecoadas com lamentos na câmera a gente não se dá conta de lo que passa claro só eu porque eu estou ao pendente de de tudo o que está passando ao meu redor a partir de tudo o que está passando ultimamente mas... vi algo ali amigos como uma sombra que foi isso? por favor que foi isso amigos? por favor hay alguém que me ayude ter um em nome de Deus ela se caiu, amigos não tinha para que haverse caído ... dedo duende de Deus para que se nuestras drogas deixe-me em paz Déjame em paz, Espírito Maldito Espírito, déjame em paz Maldito Espírito, déjame em paz No fimzinho do vídeo você vê o que parece ser uma sombra negra, né? Algumas pessoas dizem que isso possa ser um shadow people Outras pessoas dizem que aquilo é uma entidade que ele acabou se comunicando E simplesmente um dos últimos vídeos postados por ele mostra algo totalmente aterrador São todos esses dias, né? Padre ministro O que está fazendo? Que... Não, 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 não Não, não, não O que está fazendo, sim? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Eu, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Imagina você sozinho em casa, sabendo que coisas estranhas estão acontecendo E quando você vai olhar as câmeras de segurança, você acaba observando um fato bizarro desse aí na sua frente Assustador Aquilo que não parece ser uma pessoa, parece ser até uma figura meio que extraterrestre Um negócio muito esquisito aparece ali nas imagens Eu queria muito ver a reação do dono da casa observando aquilo A CIDADE NO BRASIL 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 As gavetas movem abruptamente, deixando a família até paralisada sem saber o que fazer O que seria aquilo, seria um animal, um rato, alguma coisa Mas de repente você escuta barulhos ali dentro da própria gaveta Como se alguma coisa estivesse batendo, arranhando Bizarro Agora a pergunta que não quer calar Seria isso simplesmente algo montado para ganhar visualizações na internet Ou vocês acreditam que isso aí é um fenômeno real captado pelas câmeras Lógico que você vai vir aqui na aba dos comentários e deixar sua opinião Aí está, está caminhando Aí está Mario, está em frente de ti Aí está, em frente de ele Que regrese, que regrese, que regrese, já se passou Ya, que regrese, que regrese Ya se foi, ya se foi Aí está outra vez Desapareceu Aí está Aí sim, não mande Aí sim, não mande O vigilante que está olhando as câmeras de segurança Simplesmente avisa o outro que tem alguém lá Tem alguém lá onde o outro vigilante está Mas o que está lá no lugar não consegue ver nada Mas você nitidamente vê pelas câmeras de segurança Que sim, tem alguma coisa lá Que se materializa, depois desaparece Aparece de novo e some E o outro vigilante disse que sim Está sentindo alguma coisa Mas não está vendo nada Bizarro Senão Senão Ué, vem aqui, Cleo, tá? Tchau 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 Eu vou falar assim, meu amor. A CIDADE NO BRASIL Aqui a família estava tranquila, reunida, cantando cânticos religiosos e tudo mais quando algo muito, muito estranho acontece. No vídeo você vê a família cantando, tranquila, mas passa um vulto muito esquisito lá atrás. Que marmota é essa? Analisando bem, parece realmente ser uma pessoa passando, mas não é um movimento tão natural como simplesmente uma pessoa passando ali. O que teria acontecido ali? No próprio relato desse vídeo mostra que algum parente havia perdido a vida há pouco tempo, até por isso o semblante triste deles ali naquele momento seria uma pessoa que estaria com certeza ali. Seria realmente possível que os parentes que não estão mais entre nós possam se materializar para tentar ficar a última vez com sua família? O que você acha? Branca de Neve Em um parque em Veracruz, no México, tem uma estátua e uma história muito assustadora, onde esse parque foi construído em cima de o que seria um parque de diversões para crianças, onde foi simplesmente quase tudo demolido e feito um parque comum para pessoas adultas. O problema é que muitas coisas ficaram ali naquele parque que restaram da época das crianças, o que tornou o lugar principalmente à noite bizarro. Mas uma estátua ficou muito famosa por ter sido flagrada, piscando, mas se movendo, e quando parou na internet viralizou. Sim, a estátua da Branca de Neve. Depois de tudo isso acontecido, várias reportagens, jornais e tudo mais foram naquele parque, principalmente durante a noite, mas nunca mais foi registrado nada sobrenatural lá naquele local, até agora. Um grupo de jovens estavam visitando o parque e registrando tudo quando algo muito, muito sinistro é captado pelas câmeras. Preste muita atenção. Não, 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 não. Não se mova para aí. Vai. Vai. Esse não é o velador, vai. Vai. Não é o velador. Não. Não, não, não. Aguanta, aguanta, aguanta. Deja que minha câmera foque bem. Deja que minha câmera foque bem. Deja que minha câmera foque bem, vai. Esse não é o velador. Não digas perras mamadas, vai. Não digas perras mamadas, vai. Perdão, perdão. Wey Foi aqui Não digas mamadas, wey Miren Não digas mamadas, wey Eu vou moverse Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não sei, não sei, não sei Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Na imagem você vê o que parece ser uma figura de uma mulher Com a grande saia passando lá no fim Depois os jovens correm para tentar descobrir o que era E eles acabam vendo sim aquela estátua macabra da Branca de Neve Seria esse um registro incrível sobrenatural? Será que realmente essa estátua é um dos objetos mais assombrados que existe no mundo? Oh Oh Wow 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 Sino que po? Sino? 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 Estou indo para o Estou indo para o Estou indo para o Estou indo Do nada ele vira e vê Alguém ou algo que está Encarando ele diretamente naquele momento Com certeza ele dá para perceber Que ele ficou um tempo sem reação Depois ele pergunta quem seria Aquela pessoa e aquela coisa A pessoa entra em uma gruta Que parece ser a própria cachoeira Que leva na cachoeira Bizarro Agora você Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about I am a mãe Eu estou indo para o Eu estou indo O que é isso que vem? It's like knocking at the door. Hello? Hello? Vamos lá. 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 Esse horário que eu tava já era 3 horas da madrugada. Vamos então ver o vídeo feito pelo NST. Vamos lá. E... No vídeo, o jovem tá lá com a sua bike 3 horas da manhã, andando ali. Mas... Ou até mesmo uma pessoa precisando de ajuda. Sendo atacada, sendo atacada por alguém. Em qualquer caso, isso aí realmente foi assustador. O que você faria nessa situação? Você iria lá? E... 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 P balcony Southern. E... 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 E E... 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 Olá? Bizarro, você na situação daquela, sem poder ir pra frente, pois as árvores estavam caídas, somente pra voltar, escutando e presenciando como se fosse algo que se aproximava dele naquele momento, realmente é assustador. Depois de um tempo, ele meio que assustado com tudo que aconteceu, as pessoas na internet piraram, mandando ele voltar lá, o povo quer ver, é um circo pegar fogo, passaram meses perturbando pro rapaz voltar lá naquele mesmo lugar, e ele tem a incrível ideia de voltar lá ao anoitecer, quando está começando o anoitecer, e olha, não foi nada legal essa ideia que ele teve, e o que ele presenciou é bizarro, atentos. É um pouco de meses desde que eu filmo o último vídeo, porque, honestamente, eu tenho sido tão scared de chegar aqui, definitivamente um pouco mais sobreviver do que a última vez. Eu espero que, desde que há muito tempo, eu não acredito que nada vai acontecer essa vez. Eu acho que essa árvore é realmente gone, essa árvore já foi fechada, parece que já passamos um pouco, mas essa árvore já foi fechada. vai fracar! oh, parece que foi fechada, depois de trás de voltar na casa eu vou vir VRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVSVVVVVVVVVVVVVVVVVLDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVINDO temинг mudar dispar dispar EA varvvvieço Pence apega Quando ele percebe que está realmente escurecendo e ficando escuro, depois daquele ponto das árvores que ele havia parado da outra vez, algo muito assustador acontece. Todos os animais da área se calam, como se tivessem próximos de algum predador, tivesse algum tipo de predador assustador se aproximando aí. Nem os grilos você escutava mais. O jovem ali deve ter arrepiado todo o seu corpo, sabendo que algo perturbador ia acontecer. Quando do nada, do lado direito, você vê uma figura. Uma figura de olhos brilhantes olhando para ele. Ele, com certeza, deu a volta e saiu em desespero para nunca mais voltar ali. Mas que criatura perturbadora era aquela? Muitos falam em skinwalkers, outros falam em criaturas da floresta desconhecidas, outros falam até em espíritos da floresta fantasmas. Mas a pergunta que não quer calar. Que marmota era aquela ali no bosque? Vídeo gravado no cemitério da Soledade, em Belém do Pará, mostra que seria o registro de um fantasma andando ali por aquele lugar. Observe. No vídeo você vê um homem passando e uma pessoa vagando ali dentro do cemitério que está fechado. Nesse dia, não tinha visitas para ser feita ali naquele cemitério. Então, quem seria aquela mulher misteriosa? Seria realmente um fantasma? Ou simplesmente alguma pessoa que estava ali naquele local? Já que o homem não foi lá confirmar isso, fica aqui a nossa dúvida. Aqui, um casal recém-casado ainda estão curtindo aquele gostinho de estar juntinhos sós em sua nova moradia. Mas eles percebem que não estão tão sós assim. Aqui nesse primeiro vídeo, a jovem está gravando um vídeo inocente quando algo sinistro aparece no banheiro. Ela no primeiro momento pensa que é seu marido, mas depois não. Uma figura de uma sombra está lá dentro do banheiro. Teria ali uma entidade que os acompanha? Aqui no segundo vídeo, ela está gravando lá para outra rede social um vídeo inocente em frente ao espelho. Quando algo muito esquisito acontece. Ok, então as coisas estão bem aqui. Nós realmente conhecemos os vizinhos no bairro aqui. Eles moram no apartamento no final. Eles sonham como as vozes que ouvimos na semana. Então, eu acho que é só isso, tipo, entrou o pipa ou algo. Então, eu sou a Savannah. E é a nossa segunda-feira. Oficialmente, dois anos. Nós temos sido um dia por dois anos, mas conhecemos mais um tempo. O que parece ser uma figura passa lá atrás. Seria aquela, a tal entidade, que está perseguindo aquele casal. Bizarro, mas as coisas não param por aqui. Veja um outro vídeo. No outro vídeo, o marido está gravando a jovem no momento casual em casa ali. Ela estava assistindo, tranquila, quando um vulto passa lá atrás. Quando ele vai tentar ver o que é, não tem nada. Realmente esse casal está totalmente perturbado por algo que está vivendo ali na sua residência junto com eles. Bizarro. Seria ali algum tipo de entidade? Está perseguindo aquele casal ou simplesmente um ser sobrenatural que vive ali naquela casa? O que você faria se você estivesse na pele dele ou dela em uma situação dessas? Entidade do mal Aqui um jovem chamado Josh está compartilhando lá no Tik Tok fenômenos sinistros que estão acontecendo com ele em sua casa. Onde ele afirma que uma entidade maligna está não só vivendo na casa, mas tentando rompê-lo, se alimentar e seu desespero, observe. Aqui no primeiro vídeo, ele acaba filmando um vulto sinistro que se move muito rápido ali no outro cômodo. O jovem com certeza arrepiou até o último pelo do seu corpo, mas as coisas não param por aqui. No outro vídeo realmente aparenta uma pessoa sombra. Aquela entidade materializada está lá embaixo daquela escada e depois ela desaparece. como se estivesse fazendo um jogo sinistro e assustador com aquele jovem tentando causar medo e pavor nele. Aqui nesse vídeo, depois de escutar muitos barulhos em casa, novamente o jovem saca o celular lá para filmar para provar para ele mesmo que ele não está ficando louco e ele acaba não vendo nada. Mas analisando as imagens, ele acaba vendo uma figura, um rosto sinistro na escuridão da casa dele. Pizarro. Será que coisas sobrenaturais que não são desse mundo escondem na escuridão das nossas casas? Mas para a tristeza daquele jovem as coisas não param por aí. E o próximo vídeo é realmente arrepiante. Eu só peço uma coisa para vocês. Não. Não. Não tenham medo. Não. 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 O ser demoníaco, a entidade maligna realmente se manifesta, se materializa ali, enfrente seus olhos. Depois de escutar barulhos lá fora, ele saca o celular e começa a gravar, e infelizmente fica cara a cara com o mal. Teria aquele ser, cara pálida e olhos profundos, a entidade que está assombrando aquela casa. Algo mexe no cabelo daquela moça. Ela vira pensando que seria uma brincadeira algum outro funcionário lá e não acredita que estava sozinha. Quando ela vai ver as imagens da cama de segurança, vê que alguma coisa mexeu no cabelo dela. Que marmota é essa? Mas quando ela vai ver as imagens da cama, ela vai se casar com o braço. Vou ver as imagens dela. Trigo de segurança. Compar выmulhamos frotas. Trigo de segurança. O homem não quer acreditar no que ele está vendo E o que a câmera está filmando Um poltergeist se manifesta em sua frente Agora a pergunta que não quer calar Depois de presenciar um fenômeno desse na sua frente Você continuaria morando nessa casa? Qual seria a sua reação Aquilo que o seu olho vê e que você não quer acreditar? Casa no meio de um apagão E você só tem uma lanterna Ou a lanterna do seu celular para iluminar o local Quando você observa Você dá de cara com isso Eu peço para que você por um segundo Se troque por esse homem Que passou por essa situação E me diga O que você faria? Eu peço para que você por um segundo Quando o homem chega em casa, observa aquela figura de olhos brilhantes lá ao longe. Você pode pensar, é algum tipo de animal, é alguma coisa. Mas quando você melhora a imagem e observa atentamente, aquilo não parece em nada, em nada um animal. Aquela figura, aparentemente humanoide, que lembra até mesmo algum tipo de extraterrestre estar lá no escuro. Infelizmente não sabemos a continuação desse relato e dessa imagem. Mas que o homem com certeza ficou com o coração na boca, ele ficou. Mas eu pergunto para vocês, o que é isso? Voz do Além Fenômenos de voz eletrônica é algo que é registrado há muito, muito tempo por algum tipo de aparelho eletrônico. Lixagem recebida 10 de setembro, 21 horas e 36 minutos. Eu me amo. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga, três dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. Entre os mais antigos, até mesmo os mais modernos. Onde esses equipamentos captariam sinais do outro mundo. Até mesmo vozes e frases inteiras. Eu mostrei vários desses casos aqui no canal, e aqui é algo parecido que foi captado pela câmara de segurança. Observe. Realmente, não dá para assim entender o que é falado ali, naquela casa onde só haviam aqueles pobres cachorros que entram em pânico e ficam realmente assustados. Como eu sempre falo para vocês, quando o vídeo tem cachorros, animais, ganha uma veracidade muito, mas muito grande. Seria ali a voz de um fantasma? Você acredita nesses fenômenos de voz eletrônica? Aqui, um vídeo gravado pela câmara de segurança de um elevador mostra duas funcionárias que estavam já no finzinho do seu trabalho, quando elas acabam presenciando algo que nunca vão esquecer. Algo aterrorizante, observe. O o o o o o o o ou. Do nada vocês veem que o elevador abre em um ambar que aparentemente não era para ter ninguém e ela se assusta mas de repente as duas entram em pânico como se estivesse vendo a coisa mais assustadora e aterrorizante de suas vidas bizarro depois elas ficam desesperadas e querem muito ir embora você observa nas feições dela que elas não estão brincando elas estão realmente perturbadas com o que aconteceu ali e é isso que acontece quando você presencia algum tipo de fenômeno sobrenatural elas afirmam que não é a primeira vez que elas presenciam coisas ali naquele prédio e quando a porta abre bem ali no andar que não era para ter ninguém você observa alguma coisa que aparenta aparecer ali no canto da parede mas não é isso que deixa essas mulheres assustadas totalmente atormentadas mas elas dizem que um vulto como se tivesse entrado ali aparece no canto do elevador bem onde elas olham e ficam atormentadas você vê que uma delas aparenta até quase passar mal essa na minha opinião como quem já passou por fenômeno sobrenatural é realmente a reação de alguém que vê algo que não é não é desse mundo realmente aquelas mulheres viram algo muito aterrorizante logo à minha frente o jovem faz uma encaminhada próximo à propriedade dele na zona rural onde dizem que muitas coisas estranhas acontecem ali pois aquele lugar é bem longínquo e vocês sabem que matas e lugares mais isolados tendem a acontecer coisas no mínimo estranhas enquanto ele anda e filma aquela situação algo inacreditável acontecem observem as imagens mas eu só peço uma coisa para vocês não não tenham medo e aí e aí e aí e aí e aí Abertura Do nada, algo cruza na frente daquele jovem, algum tipo de ser, uma criatura passa por aí, quase que impedindo ele de seguir o caminho, avisando que pra lá não é seguro. Pizarro Você, continuaria o caminho ou voltaria dali mesmo? Seria ali uma criatura inexplicável que existe e vaga aqui no nosso mundo, na calada da noite, em lugares inóspitos. Aquilo que parece ser uma garota pálida, está ali no canteiro daquela estrada durante a noite. Bizarro O que você acha que seria aquilo? Seria simplesmente uma criança perdida ali, no meio do nada? Ou realmente um fantasma de uma garotinha? O que você acha que é? Oh, meu Deus! 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 Tchau. Você acredita que nós podemos enganar a morte? Nós podemos adiar o momento da nossa partida? Será que esse anjo que vem nos buscar no fim voltaria para tentar terminar o serviço como aconteceu com ela aí? Você acredita nisso? Ou seria outro tipo de coisa, outro fantasma, até mesmo um fake? No mínimo, no mínimo, esse caso aí é intrigante. E enviaram inúmeras vezes aqui esse vídeo. Eu também vi esse vídeo rolando por toda a internet, principalmente no Instagram, onde mostra um homem, aparentemente, ajudando o fantasma. Observe. E aí, velho, ele vem normal, caminhando. Aí chega aqui em frente, ele dá uma olhada, né? Para eu dar mais ou menos onde ela estava ali. Aí ele vem aqui, olha para trás, ele disse que ela deu dois piscinhos para ele, chamando. Aí quando ele olhou, ela chamou ele. Aí ele veio, voltou ali no caso. Aí conversou com ela ali, ela disse que queria sair dali. Aí ele disse, se essa é a cara que eu chamo o segurança lá em cima, ele aponta com a mão. Aí se não, eu queria atravessar. Aí ele disse que pega no braço dela e ajuda ela a atravessar ali, a rua ali, ela parte ali da rua. Aí quando chega aqui, ela se despede dele ali. Aí ele dá um chão. No vídeo você vê um homem empurrando ali a bicicleta, do nada ele olha para trás. Como se alguém estivesse chamando ele, ele vai lá ajudar aquela pessoa. O problema é que a câmera não capta ninguém ali naquele momento. E ele jura que sim, tinha uma mulher ali precisando de ajuda e pediu para ele. Ele, lógico, foi atender. Mas com certeza quando ele viu as imagens da câmera de segurança, ele entrou em choque. Seria realmente um fantasma ali? Será que no nosso dia a dia, nós passamos aí pelas ruas, nós até falamos com pessoas desconhecidas. E ali na verdade são fantasmas naquele momento. Realmente um caso que nos deixa bem, bem pensativo. Seria esse caso real ou não? Estamos à procura de vídeos assustadores. Se você viu um em algumas redes sociais ou se você tem algum relato para nos dizer, nos mande em nosso e-mail escrevam em contato arroba gmail.com ou até mesmo lá no meu Instagram, só ir no meu direct e mandar a sua mensagem, seu vídeo e o seu relato. Aguardo o contato de todos vocês. Encontro com a Len Aqui, em uma casa onde há muitos e muitos relatos sobrenaturais, um grupo de amigos investigadores tentam fazer contato com o que quer que esteja morando ali. Em certo momento da reunião, algo perturbador acontece. É isso que você não pode ser? Não, ela está me enganando agora. É isso que eu estou a falar. É isso que eu estou a falar. Então, Norm, é alguém que está em esta sala de estes tentando arragar? É isso que uma pessoa? Então, dê-me uma senha. É eles estão em esta sala? É isso que é um... É isso que é um homem? Um dos membros é puxado para trás com muita força o derrubando ali da cadeira, onde deixa todos muito assustados, aparentemente o morador sobrenatural daquela casa não está gostando muito da visita daquele povo lá, será que aquilo foi algum tipo de sinal de que eles não seriam bem-vindos ali? Você concorda com esse tipo de atitude de investigadores? Na estrada. Aqui o homem estava viajando sozinho com sua dashcam filmando todo o trajeto quando algo muito estranho aparece nas imagens, observe. Uma mulher está vagando sozinha ali pelaquela estrada rural, no meio do nada. A mulher dá um grito desesperador e com certeza aquele homem saiu o mais rápido possível dali. No post ele diz que quando ele tentou olhar na direção da mulher ele já não via mais nada, como se aquela mulher tivesse desaparecido. Será que ali era um fantasma vagando pela estrada rural no meio da noite, no meio do nada? Na janela. Imaginem vocês estarem tranquilos em casa saber que seu vizinho já foi embora há muito tempo. A janela dele dá de frente para seu quarto e quando você olha você vê essa situação sabendo que naquela casa não há mais ninguém. Bizarro. Observem o vídeo. No vídeo ele viu o que aparenta muito ser uma garotinha. Tem uma expressão pálida. O aparente está olhando até para o chão ali sozinha naquela casa. Será que foi alguém que foi deixado por atrás? Será que é simplesmente uma pareidolia? ou realmente ali é um fenômeno sobrenatural? O relato ele diz que a casa nunca consegue ser vendida. Por motivos misteriosos as pessoas desistem ali daquela compra. Então devemos sim rezar muito para os novos compradores. Obrigado. Tchau tchau tchau.